Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma olhinha que é muito bem com vocês. Eu espero que sim, eu espero que vocês tenham tido uma ótima noite de sono, tenham amanhecido, acordado bem, com âmbito e muita disposição. Então, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai orar, vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Então, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e baixa a cabecinha. Papai do Céu, muito obrigada por mais esse dia, obrigado por todos os livramentos, obrigado pelo nosso alimento, pela nossa roupinha, pela nossa saúde, pela nossa família e os nossos amiguinhos. Abençoe a nossa aula de hoje, fica conosco em nome de Jesus. Amém! Muito bem! E na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o tato, tá bom? Então, você sabe me dizer qual é o órgão responsável pelo sentido do tato? E aí? Você sabe qual é? Sim ou não? E você sabe pra quê, né? Pra que utilizamos o tato? Ele serve pra quê? E aí? Você acha que serve pra quê? E aí? Será que o tato, eu utilizo ele pra pegar as coisas, pra sentir? Será que é por meio do tato que eu falo? Será que é por meio do tato que eu enxergo as coisas? Ou será que é por meio do tato que eu escuto? O que é que vocês acham? Então, bora lá aprender algumas curiosidades sobre esse, sobre o órgão, né? E sobre esse sentido. Então, olha só. Tato, a pele, é um órgão do corpo humano que, além de outras funções, é responsável pelo tato, tá bom? É através dela que percebemos sensações como calor e dor. A pele possui milhares de células recebitoras em sua superfície. Dentre as partes do nosso corpo que mais possui sensibilidade ao tato, podemos destacar a ponta dos dedos das mãos e dos pés. Nosso rosto, nossos lábios e nossa língua. Então, olha só. Tem uma mocinha aqui que ela está com os olhos ventados, né? E aí ela está usando as mãos, né? Pra poder pegar o rosto do coleguinha. Sentir o formato do rosto do coleguinha. Então, é através do tato, né? A nossa pele, que a gente sente calor, a gente sente frio, a gente sente dor. Tá bom? E olha só que coisa interessante. Existem muitas crianças que elas não têm a visão. Elas perderam, ou então perderam o sentido da visão. Então, pra elas poderem ter contato com o mundo externo, com as coisas ao seu redor, elas utilizam o tato, né? As mãos, a pele, pra poder sentir. Tá bom? Inclusive, tem materiais que foram criados propriamente pra elas, pra facilitar no desenvolvimento da leitura e da escrita delas. Olha só. A gente tem o braille, né? Que é o sistema de escrita caracterizado por possuir pontos que, em relevo, dão indicações de leitura para as pessoas que não conseguem enxergar. Que é esse livrinho aqui, ó. Tá vendo os pontinhos? Então, cada pontinho desse vai dar uma indicação de uma letra, ou então de uma palavrinha. E a criança que não consegue enxergar, ela vai usar as suas mãos, né? Pra sentir o formato dessa letra ou dessa palavrinha. Tá bom? Olha só. É muito importante que a gente tenha cuidado com a nossa pele. Então, aqui eu vou estar dando dicas para não ter uma pele mais saudável. Então, é muito importante você utilizar o filtro solar, tá bom? Devemos utilizar diariamente filtros solares. Para as peles sensíveis, é recomendável uso de filtros solares que já contenham hidratantes e substâncias calmantes. Poluição. A poluição também prejudica a pele. É capaz de promover o envelhecimento acelerado da pele e pode favorecer o aparecimento de células cancerígenas. A poluição é o quê? Porque a gente está na rua, além de ter os raios solares, né? Aquele calor, ainda tem a poluição nos veículos, né? Que é proporcionado pelas motos, pelos carros. Então, é muito importante que você, ao sair, quando for para a rua, use o... Passe o protetor solar, né? Use o guarda-chuva, a sombrinha. Se você tiver a pele, além da sombrinha, coloque o óculos de sol, tá bom? Para que você possa proteger a sua pele e evitar certos danos. Então, é importante também a hidratação, né? É imprecedível bebermos pelo menos 2 litros de água por dia, além do uso de hidratantes. Não exagere na temperatura e no tempo dos banhos, que promovem um recetamento ainda maior da pele. Cuidado! A dica é abusar dos cremes hidratantes e da preferência aos sabonetes neutros ou infantis, que contêm menos substâncias irritativas para a pele. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A atividade de vocês está no livro da Capinha Verde, tá bom? E vocês vão fazer as atividades que estão na página 126, 1, 2, 6, e na página 127, 1, 2, 7. Fez a tarefinha, tira uma foto bem bonita e manda para o professor. Se não quiser postar no grupo, pode mandar no PV. Mas é muito importante que eu tenha esse retorno de vocês, tá bom? Assim, eu vou estar acompanhando o desenvolvimento de vocês e vou ver se vocês estão realmente fazendo as atividades. Tchau! Até a próxima aula!